A distância não é obstáculo, agora se fala de amor Vem com o TF na vaquejada Quando me sinto só, te faço mais presente Tu fecha os meus olhos e enxerga a gente Em questão de segundos, vou pra outro mundo Outra constelação, não dá pra explicar Ao ver você chegando, qual a sensação? A gente não precisa tá colado pra tá junto Nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante O um pro outro, o quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ver o meu mundo Porque aonde quer que eu vá, você está em tudo Tudo, tudo Eu preciso Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me perdendo o fim pra só mais um segundo Tô feio do mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente, feita e desonrei E num pesadelo um beijo sem paixão Tô com vontade de inventar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Numa poesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão é a praça E sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você E eu sem você Music Show Prepara-se levar aquele mundo do Brasil Tô chegando Vem de acento do trabalho Do Tiago Freire Show Puxa o fone Alcina a pedra branca Romar que os promoções É o bocadinho da zaquejada Quando bater chamar Vou olhar a sua voz Vou ver as mensagens Só assim me conforo Você tá indo embora É triste a despedida E como eu queria que tudo fosse Um pouco mais normal Que a Inglaterra ficasse perto Aqui de Natal Quem dera se eu pudesse viajar Na sua mão Pensamento ou até na asa do avião Mas vou não ser quem quis Se separar de mim Seja muito feliz Com sua decisão Mas se um dia você quiser voltar Não pense duas vezes Pois quem muito pensa é Eu vou estar aqui Como você deixou Te esperando amor Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Marcelo, marca a promoção A gente não precisa tá colado Pra tá junto Nossos coros se começam Por horas e horas Sem palavras Tão dizendo a todo instante O um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo, tudo Eu preciso De mim Você está em tudo Não precisa ter meu mundo Eu preciso te olhar Eu preciso te olhar Obrigado.